Fiz tudo, fui fazer as horas de voo, na época eu paguei mil reais, cada hora de voo, hoje, hoje, a hora de voo, vamos lá. Pra quem tá assistindo, pra quem tá assistindo aí, tem dúvida, quanto que tá hoje, quem tá desatualizado, o Adriano já sabe que eu já comentei com ele, segura na cadeira, mil setecentos e cinquenta, uma hora de voo. Você precisa de cem horas. Vamos lá, cem horas. Mas por que cem horas? São quarenta horas de piloto privado e sessenta de comercial, somando, dão cem horas. Só que se você for, ah, eu quero ser piloto, mas eu não quero trabalhar, beleza, você vai fazer quarenta horas. Mil setecentos e cinquenta. A escola que eu faço hoje, ela é a Rangel, Escola de Aviação Civil. Lá eles estão com um pacote, né, acima de dez horas, você vai pagar mil setecentos e cinquenta reais de desconto cada hora. Mas eu acredito que vai subir. Ou só a propaganda aí, você podia ganhar pelo menos umas duas aulas. Não, eu tô fazendo um mexinho aqui, mas... Não, não, a Cris lá. Ô, Rangel, ótimo. Eu queria mandar até um abraço pra Cris, que é a dona da escola lá, me deu uma puta força, né. Eu fiquei parado cinco meses pra poder estudar pra piloto comercial, depois que eu terminei, a gente tem contrato lá. Quando você vai se inscrever na escola pra fazer as horas de voo, eles fazem contrato, certo? E esse contrato venceu lá da escola. E eu fui pra escola, tipo assim, eu fui voltar e eu não tava dormindo direito à noite, porque eu fui voltar pra escola pensando, pô, venceu o contrato, eu tenho horas de voo paga. Eu já vou falar como que eu paguei essas horas de voo, tá bom? O pessoal tem muita dúvida como que eu fiz pra pagar tudo isso. Na época eu paguei mil reais, tá? Eu já vou falar como. Então eu tinha horas pagas na casa, à vista, do piloto privado e do piloto comercial. Aí voltei, venceu o contrato de um ano e na minha cabeça, pô, eu paguei mil reais na hora de voo, né, paguei mil reais. A hora de voo tá mil e quatrocentos, mil e quinhentos, é que subiu pra mil e setecentos e cinquenta agora, tá? Mil e quatrocentos, mil e quinhentos, eu coloquei no papel, tava dando a diferença de trinta e cinco mil.